Você não acredita, não bota fé duvida, Mas eu te dou razão, enquanto me amava, eu sempre abusava, do seu coração, Mas hoje é diferente, mudei completamente, me reconstruí, Não sou o mesmo cara, talvez igual por fora, por dentro é outra história, Eu estou aqui, eu sou um novo cara, e nada se compara com o cara que eu já fui, Mudei a minha vida, mudei tudo por te amar, voltei pra te falar, Que nada te substitui, eu sou um novo cara, bastante transformado, Que apanhou, mas aprendeu, de coração mais quente, a cabeça bem mais fria, Tudo que você queria, é o cara que soubeu, Mas hoje é diferente, mudei completamente, Eu sou um novo cara, talvez igual por fora, por dentro é outra história, Eu estou aqui, eu sou um novo cara, e nada se compara com o cara que eu já fui, Mudei a minha vida, mudei tudo por te amar, voltei pra te falar, Que nada te substitui, eu sou um novo cara, bastante transformado, Que apanhou, mas aprendeu, de coração mais quente, a cabeça bem mais fria, Tudo que você queria, tudo que você queria, é o cara que soubeu, Eu sou um novo cara, e nada se compara com o cara que eu já fui, Mudei a minha vida, mudei tudo por te amar, voltei pra te falar, Que nada te substitui, eu sou um novo cara, Bastante transformado, que apanhou, mas aprendeu, De coração mais quente, a cabeça bem mais fria, Tudo que você queria, é o cara que soubeu, Eu sou um novo cara, e nada se compara com o cara,